No primeiro tempo do chamado jogo de 180 minutos, o Grêmio largou atrás. O técnico Renato lamenta as chances perdidas contra o Santos. Chances que podem dificultar a classificação do time para a próxima fase da Copa do Brasil. Acompanhe. Três zagueiros e três volantes, o Grêmio começou o jogo bem. Após esse cruzamento de Kleber, Barcos tentou de cabeça. Só que o Santos tem no elenco o Montijo. E ele achou o Thiago Ribeiro que perdeu na cara do gol. Na jogada seguinte, bola cruzada na área. E por sorte do tricolor, ninguém chegou a tempo. A etapa inicial não saiu do 0 a 0. Na volta do intervalo, Kleber jogou perto de abrir o placar. E como não conseguiu, ficou indignado. Infelizmente a bola não quis entrar hoje. Bom, então o que dizer deste lance? Barcos, livre na área, cara a cara com o goleiro e bola para fora. Hoje não foi o nosso dia para fazermos os gols. Mas não eram só os atacantes que não estavam em um dia bom. O volante Souza também perdeu a chance de marcar. A bola ela pune. E hoje nós somos punidos. Porque nós tivemos as oportunidades. Infelizmente hoje não era o nosso dia. É, a noite era mesmo de um garoto. O Gabriel de apenas 16 anos. Ele nem estava relacionado até momentos antes da partida. Foi chamado às pressas para compor o banco. E de lá, saiu para marcar o primeiro gol como profissional. E decretar a vitória Santista. Placar final Santos 1, Grêmio 0. Eu classifico hoje isso. Os gols que nós perdemos, os gols feitos, como um acidente de trabalho. Não é nada perdido. 1 a 0 é como a gente teve várias oportunidades aqui. Eu espero que no jogo de quarta-feira a gente possa aproveitá-las melhor. Para seguir na Copa do Brasil na busca do pentacampeonato, no jogo de volta na arena, o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença ou vencer por 1 a 0 e levar a decisão para os pênaltis. Eu gostei da minha equipe. A minha equipe lutou, a minha equipe brigou. Tanto é que vocês são testemunhas que nós tivemos várias oportunidades de gols, gols claros. Infelizmente a bola não entrou. Acabamos tomando um gol. Mas a Copa do Brasil é assim mesmo. Você não tem facilidade. Todos os jogos são difíceis. É uma partida de 180 minutos. Nós jogamos a primeira de 90 minutos. Agora temos mais 90 minutos lá em Porto Alegre, em frente à nossa torcida. E lá eu espero que a gente possa aproveitar melhor. O debate sobre o tropeço do Grêmio, tropeço do Trebellini, porque eu tinha a convicção que o Grêmio teria mais facilidades. Eu discordo da entrevista do Renato. A bola não entrou. A do Santos também não. Ou melhor, entrou apenas uma do Santos. O Santos também parou no Dido. O Grêmio parou ou no goleiro do Santos ou em bolas para fora. Mas o Santos também teve boas chances. Não foi um jogo de um time só, como o Renato dá a entender na entrevista. Hoje a bola não entrou. Não, Merigat, eu acho que o primeiro tempo foi quase um jogo de um time só. Especialmente durante os primeiros 20, 25 minutos. Houve um momento do jogo, durante uns 15 minutos pelo menos, que foi quase meia linha. Eu gostei do Grêmio, acho que o Grêmio jogou bem. Perdeu muita chance de gol. Eu concordo com o Renato. A história é aquela do quem não faz leva. A bola pune. E aí houve um determinado momento no segundo tempo, a partir dos 15, 20 minutos, que o Santos não só emparelhou, como teve alguns minutos de preponderância na partida. E aí o Dida foi importante. Acho que o Renato demorou a mexer. Acho que ele já devia ter tirado o Riveiros antes, talvez por volta de 15, 20 minutos. O jogo estava propício para o Grêmio ganhar. O Santos estava começando. Veja esse lance, Belini. Veja esse lance. Veja esse lance. Foi claro de gol do Santos. É, mas o jogador chegou atrasado. É, mas o jogador chegou atrasado. Isso é chance. Isso é uma boa entrada de área. Tudo bem, mas eu... Para mim, a única chance clara de gol do Santos foi o gol, Meneghete. Pois é. Eu até acho que o Dida teve uma intervenção no segundo tempo, que foi importante. É, que foi importante. Ah, teve um chute embaixo do Argentina aí. Mas eu tenho algumas coisas assim. Eu acho, por exemplo, que o Barcos fez uma muito boa partida. Também acho. Eu estou ouvindo o torcedor fazendo muitas críticas, porque ele perdeu o gol. Mas ele se movimentou muito, buscou o jogo, teve qualidade durante a partida. Gostei do Kleber. Acho que o Souza foi mal. Não se encontrou no meio campo ontem. Jogou diferente do último jogo, né? O meio campo jogou diferente, né? Nós tínhamos comentado aqui no programa que um dos grandes méritos daquele meio de campo com três volantes no jogo contra o Vasco é que ninguém tinha assumido a função de primeiro volante. Tinha sido um rodízio durante toda a partida ontem. Eu não vi isso e achei o Souza muito perdido. O Alex Telles, que eu acho um grande jogador, ontem não repetiu as suas boas atuações. E o Bressan fez talvez o seu pior jogo no Grêmio. E eu continuo achando o Bressan um ótimo zagueiro. Mas eu acho que ele é um jogador que talvez tenha sido o único, mais claramente, que caiu de posição... Não se adaptou ao 3-5-2. Ele não conseguiu ser o mesmo zagueiro. E esse gol é um gol que tu vê que a bola era dele. Se a bola era dele, ele não consegue se antecipar. Agora, tem que ter uma cautela que me preocupa. E eu me refiro sempre ao torcedor do Grêmio nesse sentido. Sabendo da passionalidade, que é compreensível. Mas vamos ter um pouquinho de cautela. Eu hoje já vi um monte de manifestações. O Bressan e o Alex Telles não podem jogar no time do Grêmio. O Alex Telles é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Aí eu entendo a passionalidade. Não briga com o torcedor. O torcedor é assim. Mas eu não estou brigando com o torcedor. Estou só dizendo que a gente tem que ter um pouco de calma. Não é assim. Não dá para mudar de conceito de uma rodada para a outra. O torcedor é passional. Ele, às vezes, no mesmo jogo, transforma o herói em vilão e vice-versa. Alguns jornalistas fazem isso também. Mas, basicamente, o torcedor. Então, calma. O Grêmio jogou bem. O mais importante para mim no jogo de ontem foi o Grêmio jogou bem. Foi uma noite infeliz na finalização. E volta com chances boas de recuperação. Eu vou escudar o Ribeiro de um aspecto. Embora, embora, a gente sabe que na Copa do Brasil em especial, não está garantida a classificação do Ribeiro. O Ribeiro, você vai escudar o Ribeiro de um aspecto. Não é assim. Eu, ouvindo o Renato, vendo o Bellini falar e vendo tu falar, eu acho que daqui a pouco o Baldácio e o Chico vão se incorporar. O discurso de vocês. Eu estou achando que o jogo foi um jogo de um time só. E eu não vi isso em campo. Eu vi um Santos. O Grêmio arrancando o domínio. Depois, o Santos esteve ali uns 15, 20 minutos no primeiro tempo em que dominou a partida. O jogo foi equilibradíssimo. Não, eu acho que o Grêmio se impôs todo. Acho que o Grêmio errou mais, tá? Eu não acho, Merenguete, que o jogo tenha sido equilibrado. Acho que o Grêmio foi melhor praticamente o jogo todo. Mesmo nesse momento, na segunda parte do primeiro tempo, em que o Santos avançou a linha de marcação e confundiu um pouco o Grêmio, o Santos não teve nenhuma chance clara de gol. O jogo teve um Grêmio coeso no esquema que o Grêmio tinha jogado no último jogo e que, de novo, funcionava. O Grêmio esteve bem distribuído dentro de campo. O Grêmio não tinha articulador, Baldácio. Mas não precisou? Mas não precisou? Mas mesmo assim perdeu várias chances de gol. Meneguete? Mesmo assim? Meneguete, o Grêmio chegou muitas vezes na área. Que grande defesa fez o Aranha. Que grande defesa fez o goleiro. O Grêmio teve três chances claras de gol. As chances claras não passaram pelo goleiro. Passaram pelo goleiro. Passaram do lado da traleta. O Grêmio chegou muito à área. Teve três chances de gol. Não faltou o articulador. Tanto que o discordo do Dr. Bellini... Faltou o articulador. Faltou o articulador. O discordo do Dr. Bellini. Eu acho que não deveria ter sido feita modificação alguma para pensar num resultado melhor. Quando o Grêmio empatava em 0x0, o Grêmio tinha que ter trocado por questões físicas. Os seis pelo meia dúzia. Põe o Matheus Biteco, tira um volante. Põe o Guilherme Biteco, tira um atacante. Eu acho que o Renato tornou o Grêmio um pouco mais vulnerável quando tirou o Ribeiros, que até não estava fazendo uma grande partida. O Grêmio perdeu o jogo de ontem circunstancialmente. Como tinha ganho circunstancialmente contra o Bahia e contra o Cruzeiro, ontem perdeu circunstancialmente porque foi melhor que o adversário. Perdeu o jogo pela falta de capricho dos seus atacantes e por uma falha coletiva defensiva que originou o gol do Santos.